Música A empresa Visão Júnior, de assessoria e consultoria empresarial do campus de Palmeiras das Missões, está selecionando novos integrantes. A seleção será no dia 18 de maio, a partir das 13 horas, no auditório FINEP. Para mais informações, acesse o site que está aparecendo na tela. Vitória Londero, para a TV Campus. Música Música